Contar um caso que aconteceu aqui na minha agência esses dias. E para quem não sabe, eu tenho uma agência de tráfego onde a gente atende todo tipo de negócio e a gente é especializado também em dropshipping. A gente tem mais de 100 clientes. Em um cliente específico, rolou algo muito massa que é agora. O nosso trabalho é todo focado em cobrar valor fixo em cima do valor investido em tráfego. Então existe uma escada de valores. Quando o cara investe no valor X, a gente cobra no valor Y. A gente não entra pegando percentual de venda, não entra nada. A gente sabe que o nosso trampo ali, como ele é tráfego pago, ele é baseado no nosso trabalho em tráfego. Quanto maior o investimento, mais trampo a gente tem. Mais campanhas para analisar, mais fontes de tráfego a gente utiliza, mais números para poder ver e poder passar relatório para o cliente. E aí a gente tinha um cliente aqui que já estava com a gente há 14 meses, mais de um ano. Ele entrou aqui pagando R$1.500 e o contrato atual dele hoje com a gente era de R$9.000 por mês. Até dois meses atrás ele pagava R$9.000. E aí, beleza. Ele ficou com a gente, ele chegou aqui faturando R$35.000 por mês em média na loja de dropshipping dele. E 12 meses depois, 13 meses depois, que foi o tempo que ele ficou com a gente ali, praticamente 14 meses, ele já estava vendendo já R$650.000 por mês. Foi o valor máximo que ele vendeu ali no período. Ou seja, o cara cresceu mais de 10 vezes, quase 20 vezes, com a nossa parceria aqui, com a gente usando a nossa inteligência de tráfego, fazendo outras otimizações para ele, escala, dando dicas, conselhos, conversando, fazendo reuniões, dando todo atendimento que a gente faz aqui baseado na demanda que ele tinha e ajustando sempre o valor do contrato. Aí, dois meses atrás, ele chegou até a gente ali em novembro, novembro para dezembro, e falou assim, ô Mineiro, seguinte, eu quero rever esse contrato, eu acho que está caro. Eu acho que eu estou pagando R$9.000, não está valendo a pena para mim aqui não, porque eu pago vocês um valor muito alto para você só fazer o tráfego. Aí eu pensei, caralho, só fazer o tráfego. O cara acha que a nossa estratégia é no papel de pão. Ninguém pensa, não existe estudo, análise, não existe conhecimento, não existe experiência, não tem nada. É só apertar um botão e pronto, está tudo certo, está milionário. Eu falei, tá, beleza, qual é a sua contraproposta? Aí ele me falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar R$5.000. Por quê? Porque teve um cara aí, especialista em tráfego do mercado, tem uma agência também, que me fez uma proposta falando que ele me atende por R$5.000 por mês. Aí eu quero fazer o mesmo valor com você. Aí eu falei assim com ele, falei, cara, eu não vou nem perguntar quem é essa pessoa, não. Só avalia bem se esse cara está com o C há 14 meses, ele vai te trazer resultado igual a gente trouxe. Agora, se você quiser ir embora, beleza, nosso contrato acaba mês que vem, você consegue ir, fecha com ele lá, cara. Eu não vou baixar o preço, nosso preço é esse, R$9.000. O que eu conseguiria fazer para você é fazer um agrado, ter algo diferente, mais criativo, alguma coisa do tipo. Mas tirando isso, cara, nosso atendimento é esse preço. Por quê? Porque a gente vale isso daí. E mesmo explicando para o cara tudo, ele achou melhor ele ir. Aí eu comecei a entender um pouco mais, né? Na verdade, ele estava faturando R$600, R$650 mil, mas era totalmente descontrolado. Tinha sócio, tinha investidor, não tinha muito controle das finanças. Então, qualquer R$5.000 que ele economizasse no tráfego, ele pagando para a prestação de serviço, era dinheiro para ele, ajudava ele a comprar um Audi, alguma coisa. E vamos lá, cancelamos o cliente, o cara foi embora, no final de novembro, a gente cumpriu até o comecinho de dezembro, ele já falou que ia cancelar, saiu fora. Em dezembro ele já não estava com a gente mais. Aí hoje, que é dia 26 de janeiro, quase dois meses depois, o que aconteceu? Ele veio procurar a gente. Ele mandou uma mensagem ali ontem, com uma conversinha fiada, de que vocês têm acesso a uma BMW ainda, estou com dificuldade e tal. A gente falou, não, não temos mais não. Puxou o assunto. Aí no dia seguinte, que foi hoje, ele chegou falando, aqui, eu estou com um problema aqui no tráfego, vocês lembram lá aquele período no começo do ano passado, como é que a gente fez para aumentar o faturamento e tal? Falando, cara, bicho, o que é isso? O que você está querendo perguntar aí? Ele foi até o nosso gestor mandar essa mensagem. Aí o nosso gestor mandou para a gente, eu falei, Gui, manda ele mandar mensagem para mim que eu converso com ele. Não vou nem mandar para ele, manda ele mandar mensagem para mim. Ele foi e mandou mensagem para mim, falando que foi para o outro gestor, entrou lá, não está conseguindo ter resultados, está tendo muita dificuldade, o faturamento caiu, está investindo muito em tráfego, está sentindo um pouco largado, e está querendo saber qual foi a estratégia que a gente usou. Ele não falou de voltar para a gente, trabalhar com a gente, ficou pedindo estratégia para a gente. Eu falei, cara, a estratégia está aí no seu gerenciador, só você olhar, você vai saber. Ele, ah, mas a gente fez e não deu certo. Falei, paciência, cara. Quando você estava com a gente, que era a gente que fazia, não vou ficar rendendo com você aqui. Falei com ele exatamente isso, não vou render com você. Se você estivesse com a gente ainda, a gente estava reunindo, tentando entender. Não sou eu que mexo no seu tráfego mais, não é minha equipe, não é minha estrutura, não é a gente que faz seus criativos mais. Acabou, cara. E aí eu fui e falei com ele, se você tiver interesse, a gente consegue voltar com você, só que a gente vai voltar com um valor reajustado já. Contrato de seis meses e um valor reajustado de 12 mil. Porque a gente vai ter todo um retrabalho de analisar tudo o que foi feito, limpar a sua base. É um trampo muito maior. E o que aconteceu? Ele não fechou. É lógico. Por quê? Porque ele não tem grana mais para poder fazer isso. Ele descontrolou financeiramente. Quando ele ficou apertado, em vez dele vir até a gente, organizar a vida financeira dele e trocar uma ideia com a gente, vendo o que podia ser feito para cortar custos, cortar resultado, talvez falasse, ó, velho, tô apertado, a gente consegue jogar pra frente as parcelas desses meses, renovar num contrato mais barato, onde eu pago um parcelamento lá na frente, parcela, divido no cartão, a gente teria feito alguma coisa por ele. E o que acontece? Provavelmente vai fechar a loja dele, porque ele não tá aguentando, ele não tá tendo lucro. A BM dele tá praticamente com ruas baixíssimas, sem resultado expressivo. E aí tem gente que fala, pô, Mineiro, mas você vai perder o cliente, cara. O cara ficou com você 14 meses e tal. Eu falo, bicho, se ele ver esse vídeo aqui, ele vai saber. Ele tá errado, ele saiu fora, foi pra um concorrente nosso que não tem a mesma expertise que a gente tem com o dropshipping, preferiu ir por causa de preço e porque o cara é guruzinho e papo furado, se fudeu, a verdade é essa, e veio atrás da gente. Eu falei com ele, cara, você levou ferro, velho. O nosso valor agora é esse, a gente não consegue te cobrar menos que isso, que o nosso trampo vai ser maior ainda, a gente vai ter que fazer uma nova análise de todas as suas contas, tudo o que aconteceu, da sua estrutura toda nesses últimos meses, pra entender o problema, não te agastar tempo com isso, não tem como ser mais barato, não tem como ser o valor antigo. E isso, sinceramente, não é perder negócio, cara, isso é deixar um problema de lado, porque provavelmente esse cliente ele vira um problema depois ou um problema novo, porque talvez ele julgasse em cima da gente toda a culpa desses meses que ele ficou lá levando ferro com um cara que ele não devia ter ido. O cara conseguiu sair de uma operação que dava de lucro pra ele aproximadamente 60 mil reais nesse último período de novembro, onde ele teve maior faturamento, pra uma operação que praticamente não dava lucro, que tava sobrando 10 contas ali, já não bancava a despesa do cara, carro, aluguel caro que ele fez, aquela coisa toda que ele gastou. Resumindo, evite fazer esse tipo de lambança na sua vida se você tem uma empresa. Se tá dando certo com alguém, cara, tenta entender o que dá pra ser feito ali sem ficar julgando no peito do cara concorrente. O cara que chega até mim falando de concorrente, eu mando ir embora, cara. A verdade é essa. Porque eu sei o meu valor, eu sei o valor do meu trabalho. Eu não comparo o meu trabalho com o dos outros. O meu trabalho tem um valor que eu acho que tem. Então você vem falando preço de concorrente comigo, eu não negocio, eu mando ir embora. e a vida segue. Sabe por quê? Eu tenho mais de outros 220 clientes aqui na base, ativos que a gente atende diariamente. Dentro de uma equipe aqui de mais de 20 pessoas dentro da MV Mídia, onde a gente não vai sofrer por causa de um cliente que é problemático, sendo que todos os outros respeitam muito o nosso trabalho. E se você tem vontade de aprender sobre como que é o nosso trabalho ou contratar o nosso trabalho, vai no link aí do perfil aqui do TikTok aqui, manda bala. Vai ser um prazer a gente poder trocar uma ideia lá. eu vou deixar o nosso trabalho. eu vou deixar o nosso trabalho.